Estamos de volta com a Atitude a Empreender. Wellington, explica para os nossos telespectadores o que é uma startup. Uma startup, às vezes ela é muito confundida com uma empresa pequena que não tem sempre junto. Muita gente fala isso, mas startup é um conjunto de pessoas trabalhando sobre um ambiente de incerteza buscando um modelo escalável. O que é isso? Ela não necessariamente precisa, ela não pensa pequeno desde o início. Ela sempre está buscando refinar o seu modelo para crescer rápido. Se a gente pegasse um exemplo, é uma empresa que cresce muito mais rápido a receita do que o custo dela. Então, o ambiente é um ambiente de incerteza. Por quê? Porque na maioria das vezes, a startup não conhece quem é o cliente dela. Dando um exemplo do próprio Facebook, que começou como startup. O Facebook, quando começou, o que ele era? Era uma rede de ranqueamento de garotas. Você votava quem era mais bonita. E o Origin se tornou a rede social que é. Então, a startup tem essa coisa de você pivotar. Pivotar é mudar o rumo da empresa. Então, de acordo com o que a empresa vai conseguindo conhecer o cliente dela, a startup vai mudando o seu processo e buscando um modelo que cresça rápido. Então, essa é a essência da startup. Uma startup, ela funciona de forma física ou somente pela internet? Essa é uma excelente pergunta. Ela pode funcionar tanto de forma física quanto pela internet. Ela tendo essa característica de crescer, de buscar um modelo de escala, que pode ser replicado, tendo esse ambiente de incerteza. Então, ela consegue ser tanto física quanto de forma online. Então, um exemplo de uma startup que é física, aquele jornal em São Paulo Metro, que eles são entregues nos carros, que o jornal é de graça, teoricamente de graça, o jornal, ele vai ter o mesmo custo. Como que o jornal ganha a mais? Como é que ele ganha dinheiro? Como é que ele escala? Com a quantidade de anúncios. Então, o custo dele se mantém o mesmo, mas a receita, ela aumenta. Então, aquele é um startup, um exemplo de forma física. E a questão do online está muito presente, porque acaba sendo mais fácil você escalar online, com plataformas, com aplicativos, e outras situações desse tipo. Como que vocês trabalham o projeto de vocês dentro dessa questão startups? Um dos faços que nós fizemos esse ano foi o fácil startups. Por quê? Porque a startup, o mais interessante da startup é a cultura que ela traz junto com ela, que é uma cultura de que não importa se você vai errar, você vai estar sempre buscando um modelo correto. Que muitas vezes nós temos essa cultura de que errar é feio. A pessoa erra uma vez e ela fica para sempre vista como o cara que errou. Só que a startup não, você precisa errar. É necessário que você erre. Então, com isso, muita gente tem essa cultura de você estar sempre melhorando o teu serviço. Então, o fácil startups, a startup é o jeito mais fácil, não o jeito mais fácil, é um jeito muito utilizado para você desenvolver o empreendedorismo em uma cidade. E qual que é a chave para uma startup dar certo? A principal característica da startup para ela dar certo é a equipe. Porque muitas vezes você tem um mercado, mas você não tem uma equipe qualificada, você não consegue alavancar. E você tendo uma equipe, essa equipe vai ser rápida o suficiente para mudar de mercado. Ou mesmo parar com a startup e criar uma outra startup. Então, a parte, se eu fosse pegar uma coisa que é o mais principal mesmo, é a equipe. A equipe é o fator fundamental da startup. Tem a questão do mercado também, que não adianta você começar a investir em um mercado que está em baixa, mas a equipe é o principal. E quais são os critérios para a gente montar essa equipe, para formar esse time, para que a startup siga no caminho correto? A gente brinca assim, a essência da essência da startup, você tem que ter duas coisas. Uma pessoa que faz e uma pessoa que vende. Geralmente, você tem três perfis de pessoas que trabalham. Geralmente, é uma pessoa mais relacionada à parte de comunicação, à parte de design. Uma pessoa mais com viés de negócios, pessoa que entende a parte de negócios. E uma pessoa que entende mais da parte de desenvolvimento. Geralmente, um programador ou alguém que entende dessa parte. Até tem alguns artigos que falam que três pessoas é um número interessante para criar uma startup. Só que isso não é regra. Tem startups com duas pessoas, com cinco pessoas, dez pessoas, uma pessoa mesmo, mas esse é um time que é um time bem equilibrado. Com relação a startups, está sempre baseado, então, numa inovação, numa nova ideia. Então, quando um jovem empreendedor tem uma ideia, o que fazer com ela? que caminho atrás de quem que ele vai? Qual é o caminho para proteger essa ideia? Como colocar isso em prática de uma forma segura? O mais interessante da startup é que ela traz uma lógica que é um pouco contra o que sempre é pregado. Na lógica da startup, é que qualquer ideia não vale nada. A execução é que faz a diferença. Então, tem um conceito que se chama MVP. O que é o MVP? é você fazer um produto mínimo para conseguir ser colocado no mercado. É uma lógica que você começa a testar o seu produto muito cedo. Então, quanto mais cedo você começa a testar, mais feedback você tem do teu cliente. E aí você vai ajustando o seu produto de modo que você consegue ter um ajuste de produto com o mercado. Você tem um produto que é exatamente aquilo que o mercado quer. Hoje nós temos no Brasil mais de 2.800 startups em funcionamento e em desenvolvimento. Você teria exemplo de alguma que deu certo ou que está assim num caminho de sucesso aqui da nossa região ou até mesmo da nossa cidade? Pensando em região, nós temos muitos, tem uma startup que se chama ZASE. Que um dos fundadores, ela é aqui do Sul de Minas, um dos fundadores, o que ele fez? Ele trabalhou muito tempo no Peixe Urbano, empresa de compras coletivas, e ele percebeu que muitas pessoas adoravam fazer check-in nos locais. O que ele criou? Ele criou uma startup que você ganha dinheiro fazendo check-in nos lugares. O estabelecimento dá prêmios para você e ele consegue vender publicidade para essa empresa que está recebendo o check-in. Então é uma startup que está dando muito certo, que está indo, inclusive, está lá no Vale do Silício já. Já ganhou o mundo, então? Não, eles estão voando e eles têm três anos só. Três anos. Já conseguindo ter um alcance muito interessante. Com relação à busca de investimentos, qual o melhor caminho para se buscar investimento para uma startup? Hoje, tem muito dinheiro sobrando. Eu colocaria três grandes tipos de busca de investimento. O primeiro é o bootstrapping, que nada mais é do que um termo para falar, que é você pegar com o seu próprio dinheiro e você ser financiado pelo seu cliente. Você vai crescendo de forma contínua. A segunda forma é por programas de governo. Então nós temos vários programas de governo hoje que estão incentivando startups. Dando um exemplo o Startup Brasil, o CID, que é um programa nacional, o CID, que é um programa estadual, o Rio de Janeiro também tem um programa, o Startup Rio, São Paulo também está com o programa. Então eles investem em você, um valor que é muito interessante para você começar a sua startup. E um terceiro caminho é do investidor anjo, que é um investidor que ele quer que você cresça. Não é aquele financiamento tradicional de banco. É um cara que às vezes você vai precisar para a startup mil reais. Então você tem um investidor anjo de mil reais, da mesma forma que tem um investidor anjo de cem mil reais, de trezentos mil reais, dependendo de qual estágio da tua startup. À medida que isso vai evoluindo e os investimentos vão mudando. Exatamente. São detalhes que eu gostaria que você explicasse para a gente no próximo bloco. Nós teremos agora um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista. Tchau.